Olá pessoal, começando mais um vídeo análise aqui no KG Onigiri, hoje para falarmos de mais um lançamento da editora Panini, estamos falando de Grand Blue Fantasy, isso mesmo, um mangazinho para quem curte um belo de um RPG, tanto que eu até virei para o Saô, eu falei, a arte desse mangá aqui tem alguma coisa a ver com Final Fantasy, né, porque quem conhece Final Fantasy 12, com certeza vai lembrar do character design, da identidade visual de Final Fantasy 12, todo character design é feito pelo Akihiko Yoshida, que é um ilustrador que eu pago muito pau, e assim, eu falei, cara, tem tudo a ver com Akihiko Yoshida, deve ter alguma relação com Akihiko Yoshida, a gente até pesquisou ali depois, jogamos no Google, né, Grand Blue Fantasy com Akihiko Yoshida, ele fez um character design ali do jogo, ele estava envolvido ali no jogo, então quem não conhece Akihiko Yoshida procura, porque é um ilustrador incrível e vocês vão ver como parece com a arte de Grand Blue Fantasy. Vamos começar pela história, que eu preciso adiantar para vocês, que para mim, ao meu ver... Não, ela realmente não é só para você, é para quem não pode ficar. Então, posso adiantar que a história, ela é bem, bem, bem básica, é a típica jornada do herói, é um cara que é muito corajoso e é pré-disposto a ter uma jornada exploratória. Seja lá para qual lugar vai ser, já lá para qual lugar for, ele só quer sair de casa e sair sacudindo a espada dele pelo mundo afora, e é isso que acontece, ele cruza o caminho de uma menina, essa menina tem o poder, e a menina pede ajuda para ele, porque está fora, está acontecendo alguma coisa, e ele compra, briga, assim, de uma hora para a outra, não, eu vou te ajudar, eu vou dar minha vida por você. Eu não tenho mais saco para isso, eu já deixei de jogar muito Final Fantasy por causa disso, começava aquela história, por favor, me ajude a salvar o mundo, só você pode fazer, como assim só você, cara, você conhecer esse espadachinho agora, como assim, e o espadachinho e o espadachinho, eu vou, eu vou salvar o mundo, então tá bom, vai lá. É isso aí. Então, Grand Blue Fantasy é um arroz com feijão bem basicão. A parada mesmo. A parada mesmo, que agora fica com a parte do Gabriel Saúl, é sempre bom para esse garoto aqui do meu lado. Primeiro, é a arte, vou falar da arte, só do artigo. A arte é do, mano, a arte é absurda, é surreal, é insano. Quem curte um RPG com um universo bem detalhado, as criaturas, as armas, os ataques, tudo é muito bem detalhado, olha essa nave aqui, por exemplo. Mano, é muito, muito bem desenhado. Tudo bem que ela sumiu um pouco aqui, mas a nave, vocês podem ver que o negócio não é brincadeira não, viu? É muito bem desenhado. Do caralho. Olha esse, mano, zardão. Então, assim, quem curte criaturas de RPG, todo esse universo fantástico de RPG, vai gostar muito de Grand Blue Fantasy porque o artista se preocupa com todos os detalhes da ilustração da coisa. Agora, duas coisas. A primeira. Esse mangá é baseado num jogo de celular. Sim. Então, o jogo de celular sabe como é, né? A gente não tem lá aquela grande história, então aqui conta mais detalhadinho, sabe? Porque é um jogo de celular. E o ponto é que eu estava pré-disposto a gostar da obra porque eu queria conhecê-la. Eu já tava, tipo, eu quero conhecer essa obra porque vai sair um jogo de luta pela Arkham System Works, que é a galera do Dragon Ball FighterZ, da franquia Blast Blue. É um estúdio muito da hora pra um jogo de luta. Então, eu fui já, tipo, quero conhecer esse universo pra conseguir jogar o jogo. Eu não fui, tipo, ah, é só mais um mangá. Então, eu tava pré-disposto a falar, pô, se for um pouquinho legal já é o suficiente pra mim. Um ponto que eu quero levantar, não temos muitos problemas com sexualização. Tem uma personagenzinha que aparece semi-nu, a peituda, um pose na pepeca dela. Mas, assim, é a única personagem. A principal não tem nada. A outra que fica junto com ela é muito, muito legal. É Catalina. É Catalina. É uma guerreira coberta. Uma guerreira com uma armadura que cobre o corpo dela. Então, assim, não temos problemas, ponto positivo. Não temos problemas com sexualização aqui. Não é saturado, né, como foi com Orange, por exemplo. Eu vejo um potencial nesse universo. Não acho que vai ser absurdo. Porque, né, mas eu acho que ele tem algumas coisas legais pra contar. Nada que você precise comprar, tá, gente? O ponto é, é legal, mas... Não é nada revolucionário na sua coleção. Não vai ser nada de novo na sua coleção. Você que joga RPG, você que já lê histórias fantásticas, não vai ter nenhuma novidade aqui pra vocês. É um básico, tem coisa melhor no mercado. É, tem coisa melhor no mercado. Mas ficamos na expectativa de que teremos bons desenvolvimentos, de que os personagens terão bons diálogos e tudo mais. A arte já garanto pra vocês que ela é super imersiva, tá? Essa nave aqui, sensacional. Ah, e também teve uma animação pelo estúdio A1 Pictures em 2017. Teve 12 episódios, um especial. Tá tudo na Quartyroll, na Netflix. Tem os dois, então se você é Quartyroll, você tem Quartyroll, você tem Netflix, você pode assistir. Não sei, não assisti. Tem gente que fala que é medíocre, o que é possível. Mas vai ter uma segunda temporada ainda esse ano. Legal. Vamos dar uma olhada na edição física. Certo, pessoal, antes de começarmos a nossa análise de Granblue Fantasy, vale lembrar, se você curte o conteúdo aqui do Capitão Niguiri, compre esse ou qualquer outro produto no site Capitão Niguiri, você vai estar dando uma força danada aqui pro nosso trabalho, tá certo? Vamos começar então com a capa que eu achei sensacional. Eu gosto bastante quando existe esse corte do cenário pra ficar de fundo dos personagens e o restante fundo branco. A tipografia ficou bem bacana. Típica de jogos que tem uma fantasia bem apurada, né? Como Final Fantasy, por exemplo. Vou usar Final Fantasy como exemplo, que é um bom comparativo. Colorização sensacional. Gostei muito do azul do cabelo dessa personagem. Tá super bem colorido. Creio eu que as outras capas seguirão esse estilo. Aqui na lombada, ela também é bem clean, toda branca, com os dois personagens ilustrando aqui. Ficou um pouquinho apertada aqui essa diagramação, né? Com todos esses nomes. Aqui tem o logo da Panini. Na contracapa, é uma ilustração diferente da capa. Acho que isso é muito bom. É um ponto super positivo pra arte. Novamente, a tipografia. E temos aqui uma pequena sinopse. Arte, como eu comentei com vocês, gente, é a Kirikyoshida, gente. Eu tenho certeza, é a Kirikyoshida. Colorização digital, né? Parece uma colorização digital, porque tá bem, bem sombreado. Bastante degradê aqui. Ficou bem legal. Quando nós abrimos, temos partes internas coloridas, com a palavrinha do autor dando as boas-vindas pro primeiro volume dele. E já temos páginas coloridas no papel off-white, não é papel coché. Porém, são coloridas. Vejam só. Novamente, a colorização sensacional. O autor, ele capricha no azul, né? Dá uma caprichada legal no azul. Grand Blue. Grand Blue. E aí já começamos nas páginas em preto e branco do papel off-white. Deixa eu mostrar pra vocês já o marcador que ele tá atrapalhando aqui. Esse é o marcador de Grand Blue Fantasy. A arte, como eu comentei pra vocês, sensacional. Muito rica em detalhes. É o principal chamariz da obra. Chamariz da obra, né? Eu quero mostrar pra vocês umas criaturas que apareceram aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Criatura sensacional. O autor capricha demais. Os personagens são bem expressivos. Não temos extras, tá? Já finalizamos com a ficha catalográfica da edição. E aqui tem a outra parte interna também colorida. Com o comentário do outro autor. Vale lembrar que a edição ficou mais fininha que os outros lançamentos da editora, tá? Caso vocês comprem, vocês vão perceber que ficou bem mais fininha. Grand Blue Fantasy, então, tem história original da Psy Games, que é a produtora responsável pelos jogos da franquia. Arte de Kōchō e roteiro de Makoto Fugetsu. Atualmente com seis volumes em andamento lá no Japão. Formato 13.7x20 com 160 páginas em papel off-white. E tem também páginas coloridas. Periodicidade bimestral. Preço de capo R$ 22,90. Classificação R$ 12 anos. Essa foi a análise de Grand Blue Fantasy. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as redes sociais. Capitão Niguiri e Gabriel Saloga da Extensão de Todo Mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Câmbio e desligo. Câmbio e dasgue. Câmbio e dasgue-te redé. Câmbio e dasgue-te. Tchau.